Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô de volta aí para a gente dar continuidade aos nossos estudos relacionados a atendimento telefônico, princípios básicos, mais algumas informações pertinentes para você mandar super bem na sua prova, ok? Então vamos lá. Bom, a gente sabe que o atendimento telefônico, como eu falei para vocês, ele é muito, muito mesmo utilizado por vários profissionais, imprescindível na comunicação, né? Eu já tinha comentado, mas vale a pena a gente repetir aqui novamente, para prospecção de negócios, para captação e registro de encomendas, para transmissão de informações, recebimento e entrega, para marcação de visitas, entrevistas, para vendas e compras, entre outras situações. Nesse sentido, o telefone, ele tem algumas funções importantes, né? A gente pode observar aqui a função telefonista, uma atribuição aqui importante, no âmbito da administração pública tem muito concurso voltado a isso, né? Inclusive, para você aí. Operador de telemarketing, certo? Operador de telemarketing também é uma outra área que requer o trabalho por telefone e aí, evidentemente, existem treinamentos específicos, treinamentos específicos para telefonista, porque evidentemente tem situações que são diferentes para operador de marketing. Por quê? Porque o pessoal de operador de marketing, o intuito é vender alguma coisa, né? Vendas de produtos e serviços, evidentemente. Tá bom? O que que acontece, né? Ou simplesmente atendimento, relacionamento com o público, ou isso que nós vamos ter, a bem da verdade, dentro de um trabalho aí de atendimento telefônico. Bom, e nós temos aqui algumas regras básicas e necessárias para o atendimento telefônico. Bom, primeiro, não deixe o telefone tocar. É claro que quando eu digo assim, não deixar o telefone tocar, eu estou me referindo a você deixar em demasia, né? O telefone vai tocar, não tem jeito, mas você tem que atender pelo menos ao terceiro toque, ok? Use tom de voz adequado. Tenha anotado as informações mais procuradas, as informações que as pessoas sempre perguntam, né? Tudo anotadinho ali para você ganhar tempo, evidentemente. Trate o cliente pelo nome, de maneira formal, isso tem uma importância bastante grande, principalmente por telefone, você não sabe quem está do outro lado, né? Então você tem que atender com tratamento realmente formal. Aliás, em qualquer sentido, tá, gente? Chamar de senhor ou senhora, independentemente da idade, seja presencial, tudo bem? Atendimento presencial por telefone. Faça perguntas para ampliar a compreensão e avaliar as reações, certo? O que mais que nós podemos ver aqui, ó? Articule bem as palavras, tome notas das, né, das informações da conversa, até para que você não se perca e você, de repente, tenha que voltar em alguma situação, você sabe que você anotou aquelas informações, ok? Demonstre disposição para assumir responsabilidades. Não deixe o cliente pendurado na linha, ofereça opções, você tem que ser, na verdade, um solucionador, solucionador, tá? Fale devagar, pausadamente, pausadamente, tá bom? E antes de encerrar, agradeça e seja o último a desligar. É isso aí, informações pertinentes. O que mais? Atendimento ao telefone, etiqueta empresarial. Ó, é preciso que você se identifique, né? Claro, evidentemente que você tem que identificar a empresa, aí você vai se identificar, você vai tomar notas, ampliar a compreensão, ter empatia de se colocar no lugar do outro, eficácia, né, alcançar resultados satisfatórios, ok? Dê opção ao seu cliente, você, como eu falei, tem que ser um solucionador, solucionador. Fale devagar, como eu falei, pausadamente, agradeça e seja o último a desligar, certo? Imagina, já pensou? Tá lá no telefone, aí a pessoa nem terminou ainda, você já tá desligando, né? E às vezes a pessoa, ela lembra de alguma coisa, ó, eu queria falar. Aí se você é o último a desligar, evidentemente não vai ter esse problema. Então, a pessoa desliga e aí em seguida você, certo? Beleza? Legal. Bom, essa aula aqui vai ser bem curtinha, nós vamos resolver aqui algumas questões para que você possa observar como que o tema pode cair na sua prova. A questão diz assim, ó, a pessoa que atende ao telefone da empresa deve perguntar o nome de quem ligou antes de dizer o próprio nome. Gente, claro que isso aqui está errado. Primeiro você tem que se apresentar, independentemente se foi você que fez a ligação ou recebeu, tudo bem? É uma empresa, é uma instituição, público ou privado, não importa. Primeiro você se identifica, certo? Tudo bem? Para depois sim, para depois sim, você, na verdade, perguntar o nome da pessoa. Então, a priori você se identifica. Por isso essa questão aqui está errada, tudo bem? A questão caiu no concurso aí do Banco do Brasil, para escriturar, serve de base aí para você entender como que o tema pode ser abordado na sua prova. O que mais? Vamos lá. No atendimento telefônico, como etiqueta empresarial, não há necessidade de esperar o cliente desligar. Assim que finalizar a conversa, poderá desligar o telefone antes do cliente. Ó, mesma coisa, né? Quer dizer, a mesma coisa que caiu na questão anterior, logo, evidentemente, isso está errado. Tá? Porque, como eu falei, você tem que ser o último a desligar. Ok? Bom, e mais uma questãozinha aqui para a gente resolver, uma questão da Banca Vunesp, que caiu em 2017 para a Câmara de Mogi das Cruzes, auxiliar de apoio administrativo. A questão diz assim. Atender uma ligação telefônica, utilizando o termo alô, não é o cumprimento adequado quando nos referimos ao atendimento telefônico de instituições públicas ou privadas. Não é mesmo, né? Como eu falei, você não está na sua casa, né? Certo? No final de semana, no sábado e domingo, atendendo ao telefone, lá no churrascão, aí alguém liga para você, poxa vida, bem na hora para estragar tudo, e você vai dizer, alô, nós estamos em uma empresa, então não é a frase, não é a palavra correta para ser utilizada. Isso aqui tem muito a ver com o tema fraseologia, ok? Ao atender a uma ligação externa, deve-se considerar na ordem, olha só, alternativa A, uma saudação inicial, o nome da instituição e o cargo de quem fala, B, o nome completo da atendente, o nome da instituição e uma saudação, C, a identificação da atendente, uma saudação e a pergunta quem fala, alternativa D, o nome da instituição, a identificação de quem fala e uma saudação inicial, E, o nome da instituição, o nome do atendente e a pergunta quem deseja, o gabarito da nossa questão, né, pessoal, é a alternativa D, tá bom? Bom, o nome da instituição, primeiro tem que vir isso, ó, então isso aqui, ó, tem a ver com fraseologia, certo? Então, existe uma ordem, uma regrinha, uma sequência, então, nome da instituição, a identificação de quem fala, certo? Então, ó, sou da instituição X, meu nome é Cristiano, boa tarde, quer dizer, tem uma saudação inicial, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja, tudo bem? Então, essa é uma ordem interessante, por isso que eu falei pra você, é importante nós resolvermos questões, até pra que você possa observar como que o tema pode ser abordado na sua prova, tá bom? Bom, beleza, até que é legal, né, interessante, mas ela tá invertida, tá vendo, ó, pra Banca Bonesp, vai resolver questões da Banca Bonesp, então, você vê que esperto, essa é a ordem, então, é uma questão até que recente, né, 2017, então, você consegue visualizar e perceber como que a banca examinadora, ela cobra a respeito do assunto, beleza? Show de bola, galera, vou ficando por aqui, aula curtinha, mas importante pra você, a gente se vê numa próxima aula, um grande abraço, bom estudo, valeu! Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos, você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas, que nós temos aqui no curso preparatório gabaritando o FMG, e se você assistiu esse vídeo até agora, continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o Gabaritando o FMG, é um curso online preparatório completo, pra você ser aprovado nesse concurso. Eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar quais são as vantagens de ser aluno nosso aqui no Vencendo Concursos, tá? Então, acompanha aí comigo, olha só, pessoal. Bom, a partir do momento que você adquirir o curso preparatório, você terá no curso acesso imediato, tá? Isso significa dizer que você receberá no seu e-mail os dados de acesso do curso preparatório imediatamente. Login e senha. Normalmente chega na caixa de mensagens principal, mas pode ir também para a caixa de mensagens promoções, ou até mesmo spam. Então, é bom você dar uma olhada em todos os lugares possíveis no seu e-mail, tá certo? Você vai ter acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Não tem uma limitação de visualizações. E melhor ainda, você vai ter acesso durante um ano. Isso significa que mesmo depois da prova, você continuará assistindo às aulas, pode se preparar para outros concursos que caem aquela matéria que você vai estudar, tá bom? Que faz parte do curso preparatório. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, tá? E isso, com certeza absoluta, faz toda a diferença. E material em PDF para complementar os seus estudos, beleza? E a gente está com uma promoção especial de lançamento. Olha só, gente. De R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. Eu só não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor, tá bom? Então, é importante que você faça o quê? Está me assistindo aí? Já clica no link abaixo, na descrição do vídeo, abaixo do vídeo aí, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, que é a página do curso, e lá você vai encontrar todas as informações necessárias, tudo bem? Beleza? E aí vai ter um botãozinho lá amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento, a vista, parcelado, em até 12 vezes, pode ser menos parcelas, caso você queira, não tem problema, e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Show de bola? Maravilha? Então é isso, gente. Olha, também tem o nosso WhatsApp, né? Nossa central de atendimento, 11-9746-56052, caso tenha dúvidas, você pode chamar também nesse número, e lá na página, como eu falei, né? Ou, se eu não falei, volta, fala agora nesse momento, tem um chat online, é só chamar alguém lá, que o pessoal já está disponível para sanar suas dúvidas, caso você precise, tudo bem? Então é isso, ó. Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, e a gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica no link aí abaixo do vídeo, já faz a sua matrícula, e inicia os seus estudos. Grande abraço, e até mais. Valeu, tchau, tchau.